Estamos agora em Canela 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 Aqui, moçada! Isso! Está comentando aí? Isso, eu bati papo sobre a casa, já vai entrar outra aí, mas é verdade? Ah é? Isso! Vamos lá, vamos entrando, vamos sentando a gosto de vocês, é só um bati papo sobre a casa, depois vamos direto ao jornal. Vamos sentar pra chegando, vamos sentar pra gostar de vocês. São vários locais, vamos entrando e sentando. Vamos lá, pessoal, isso, pra você ficar um pouquinho mais, isso, puxa aqui, isso. Vou deixar pra lá. Obrigado, Marisa. Obrigado, Marisa. Tá bom. Obrigado, Marisa. Isso, não dá, né? Isso. Não é instrumentado, o pessoal não consegue passar ali, né, pessoal? Isso. Vamos lá. É bem rápido, pra vocês terem um tempo de noção, mas três horas de bater papo, depois pode ir até o jantar. Vamos ver, porque já tá tranquilo. 15 minutos é o jantar e depois apaga a luz pro show. Tá bom? Tá bom, assim, então, barato. Vamos só conferir aqui com eles. Tá medindo pro senhor, é claro? Isso. 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 Tudo bem, tranquilo? É, é assim mesmo, gente, é claro, é verdade. O pessoal tem algum lugar aqui também, ó. Quer passar por aqui, ó. Isso. Passa aqui, senhor, chega aqui, ó. Isso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, boa noite. Estamos na sala do mato e da churrascaria Garfo e Bombacha. Sempre procuramos passar a vocês, nosso visitante, aqui na sala do chimarrão, justamente pra dar o nosso boas-sino a todos vocês, apresentar a nossa casa, explicar também um pouco do sistema que nós vamos servir, mas também sempre ofertando símbolo da hostala de gaúcha, que é chamado chimarrão. Então, pra vocês conhecerem um pouquinho do melhor, além do que já conheceram, já viram falar no dia-a-dia, recipiente cuia, erva mate e lex, paraguense, nome científico, e esse cadu de metal chamado bomba, o complemento nós chamamos o tal chimarrão. Então, pra nós saborear ele, pequenos detalhes existem. Sempre o maior detalhe é a água. Não pode ferver. Então, quando começa a querer chiar, criar as primeiras borbulinhas na chaleira, tiramos de cima do fogo, justamente pra não queimar a erva mate e também não queimarmos a nossa boca. Outro detalhe importante do chimarrão é este fato aí de ele rodar de mão em mão de boca em boca. Essa bomba que nós estamos usando, ela é produzida de alpaca e o bocal, a parte dourada, é uma liga de cobre com platina banhada em ouro. Então, as vibrações do metal e a água do chimarrão, 60, 70 graus, que é mais ou menos quando ela começou a querer chiar, esteriliza qualquer coisa. Então, significa que este chimarrão que estamos rodando e servindo a todos é bem higiênico. Claro que se trata de uma tradição e hábito nosso da gauchada no nosso dia a dia. Nós, gaúchos, depois de preparado como está aqui o chimarrão, colocamos a água do lado onde não tem erva mate até em cima e cada um toma uma até terminar a água está aqui dentro. Inclusive, temos um dito assim. Bate, saborear o chimarrão até roncar. Pessoal, roncar significa o quê? Terminou a água que está aqui dentro, faz o barulhinho, por isso esse dito nosso. O que acontece? Não tem como nós fazermos isso com vocês, justamente pelo fato que vocês estão conhecendo. Então, nós vamos rodar um chimarrão a quem quer saborear. Não é obrigatoriamente que todos saborearem. Quem vai saborear? Só saborear direto aqui, tomando cuidado e não movendo a bomba e nem virar o chimarrão. Quem não vai saborear o chimarrão, que o pessoal não precisa ter medo. Ele não morde. É só pegar na mão, passar de um para o outro, que aqui também tem um pouquinho o calor humano da gauchada. Quero duas gentilezas de vocês antes de rodar o chimarrão. A primeira é para as prendas para as gurias. Saboreou o chimarrão, notou que ficou o batom sobre metal, passa o dedo, se não descobri, sabor morango, abacaxi, caju, aquela coisa toda. Olha aqui, gurias, não se preocupem, não há todos os batons que ficam. Se chegar a ficar, passa o dedo, se não, segue adiante. A outra gentileza que eu quero é de todos vocês, espero que vocês entendam também. Foto do chimarrão. Vai dar um intervalo daqui uns 5 a 10 minutinhos no máximo. Vocês retornam aqui e venham fazer a foto à minha vontade. Agora rodando o chimarrão, peço a gentileza que não façam, que é justamente o horário de todos os grupos chegarem. É um chá sem açúcar, ele é rico em vitamina A, B, C, D. Ele é digestivo, diurético, tônico e estimulante. Não tem contra-indicação e também não precisa ter medo que não queima a boca de ninguém. E a nova pesquisa agora recentemente feita cientificamente que também ajuda no nosso tricerídeo, o chimarrão é preparado. Eu também não chamei vocês todos aqui só para ficar vendo e tentar tomar chimarrão. E sinta meus boas a sinta a todos vocês e também apresentar a nossa casa. Então, pessoal, é o seguinte, será servido para vocês na mesa a bebida e a sopa. O restante vocês mesmos servir. O outro prato se encontra lá junto ao buffet de salário e prato quente. O churrasco também está lá com a gauchada na churrasqueira, 14 tipos de carne, a gosto de cada um de vocês, inclusive costelão que está passando por lá de fora de 6 a 8 horas de fogo. Também vamos servir direto para uma churrasqueira. Pessoal, é o seguinte, enquanto você estiver sabendo do jantar, daqui a pouquinho começa a música ao vivo aí do dia a dia da gauchada. Então esse pessoal, essa gurizada, essa menada que dança hoje à noite a todos, a maioria da família, o que não é como se fossem, vão parar na metade do show, vão convidar alguns dos nossos visitantes para dançar. Espero convidar alguém de vocês na hora do show folclórico. Espero que aceitem que é uma coisa bem espontânea o que eles estão fazendo. Tchau. 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 Tchau.